O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ele estava na sede da Polícia Federal em Brasília, justamente falando a respeito aí da Operação Escola Segura. Quem tá acompanhando tudo é o Bruno Pinheiro e vai trazer todos os detalhes. Foi finalizada essa participação do ministro e como fala o ministro Flávio Dino aí em Brasília, né Bruno? Muito bom dia! É quase que diariamente, né? A você é um ótimo dia, sempre é uma alegria, uma honra e uma satisfação. O ministro Flávio Dino esteve aqui numa entrevista coletiva e uma rápida visita a esse complexo de segurança da Polícia Rodoviária Federal, onde fica essa estrutura que está em andamento, uma operação que em conjunta são mais de 4.250 agentes de diversos órgãos, de diversos estados e várias cidades que estão nesta operação, a fim de reprimir e de também evitar esses ataques escolares. Em diversos estados, recentemente em Blumenau, aqui na região, no entorno do Distrito Federal. E aí hoje essa explicação, diversos números que já foram apresentados, de diversos alvos da operação. E aí o ministro Flávio Dino reforçou que se for necessário aumentar esse efetivo ainda, ele vai aumentar. Mas o objetivo do governo federal é realmente evitar novas ações ou até mesmo esse incentivo nas redes sociais. Durante a entrevista coletiva, eu fiz um questionamento ao ministro Flávio Dino, já que ele repetiu que essa operação, ela vai continuar, não vai finalizar hoje, nesta quinta-feira, e que vai alcançar as escolas. Inicialmente havia um receio entre a ala ali de aliados do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, de continuar ou de colocar alguém armado na região de uma escola. Evitar que as crianças estivessem no contato direto com alguém armado. Agora já se fala que esse reforço na segurança de um agente, estar ou não armado, será responsabilidade de cada estado. Vamos ouvir o que respondeu o ministro da Justiça, o ministro Flávio Dino. O Ministério da Justiça e a Segurança Pública coordena as ações que se passam em razão de ameaças em redes sociais, ameaças físicas, fazermos as investigações e as diligências. O aparato de segurança de cada escola será e é gerenciado pela Secretaria de Educação de cada estado ou de cada município e pelas escolas privadas. Nós não faremos nenhuma ingerência quanto a isto. Ou seja, a decisão se haverá adoravante, segurança armada, segurança desarmada em cada escola, é uma decisão de cada gestor escolar. Atualmente já são 1.700 investigações em andamento e isso também acompanha as redes sociais, essas hashtags, esses compartilhamentos, na verdade. Algumas plataformas já responderam, outras não responderam. Esse ofício aqui da Secretaria Nacional do Consumidor em relação a se adequar, a se reestruturar e também evitar que essas informações sejam compartilhadas. Não foi informado oficialmente, mas se essa plataforma não respeitar essa nova resolução, existe até a expectativa de que seja retirada, que não consiga atuar diretamente aqui em território nacional. Assim como aconteceu durante as eleições, lá em outubro de 2022, quando alguma plataforma não respeitava uma nova decisão da Justiça Eleitoral, chegava a ficar ausente, ficava fora do ar. Então essa expectativa de se manter um diálogo e se isso não acontecer, a lei será aplicada. Então a gente continua acompanhando essa investigação com diversos agentes de 27 estados da federação, está acontecendo aqui na capital federal, nessa estrutura da Polícia Rodoviária Federal, viu? Marcelo Matos. Bruno Pinheiro, daqui a pouco você volta conosco na programação da Jovem Pan. Valeu, Bruno, quero ouvir o Cristiano Vilela. É um tema extremamente sensível, começou com um ataque aqui em São Paulo, depois tivemos Blumenau, infelizmente. E há um clima de muita insegurança nas escolas, você conversa com pais, com professores, que foi criado esse clima de pânico, infelizmente, né, Cristiano? E a melhor resposta é essa resposta mais rápida aí para esses casos, para que nós possamos chegar até pessoas que estão se aproveitando dessa situação e aterrorizando mesmo aí pais, alunos, em todo o país. Exato, Matos. É fundamental que seja dada uma resposta rápida e se combata o crime organizado da forma mais eficiente possível, com inteligência, com estratégia e também com efetivo de segurança, para dar a tranquilidade que as famílias preferem, que as famílias requerem no dia a dia, no momento de ir à escola, de levar seus filhos, de saber que eles vão estar bem cuidados, bem protegidos. O que é importante, além disso, destacar é o seguinte, por mais que o ministro Flávio Dino tenha passado todos esses dias fazendo falas e falas e falas e falas, em termos práticos, o que se tem é o anúncio de uma maior fiscalização das redes sociais e a liberação de recursos por parte do governo federal, que já estavam destinados às escolas. Portanto, o governo federal antecipou, está antecipando recursos. O que isso quer dizer? De efetivo mesmo, não foi feito nada. Então, é importante que o governo federal crie uma política pública destinada a dar maior segurança aos alunos nas escolas. Se não, vamos ficar com o anúncio daqui, anúncio dali, mas não se resolve o problema.